Você não sabe o que fazer para o almoço da sua mãe, então olha esse camarão com chuchu, bem cremoso e muito gostoso. Então, segue a dica da Rô e vamos embora a vinheta! E para fazer vai precisar de camarão, aqui eu tenho 700 gramas, 4 chuchu grandes, picado em cubinhos, vai precisar também do caldo que você limpa a casca, a ferventa e separa 500 ml, cuminho com pimenta, colorau, aqui eu também tenho açafrão, molho de tomate refogado, uma caixinha de creme de leite, um pimentão pequeno picado, uma cebola grande picada, um dente de alho, salsa com entre cebolinha a gosto e um tomate médio picado. Na panela você acrescenta azeite ou óleo e leve a cebola com o alho para dar aquela murchada. Depois que murchou um pouquinho, adicione o pimentão e deixe aí mais um minutinho pelo menos. Agora eu acrescentei um pouco de colorau, em torno de uma colher de chá mais ou menos. Acrescentei também um pouco do açafrão, mas se você quiser, se não, não precisa colocar, tá? Pimenta e cuminho, gente, é a pontinha da colher, bem pouca para não tirar o gosto do camarão. Coloquei também o tomate e dei mais uma refogada. Agora acrescente o chuchu e você também coloque aquele líquido que você fez com a casca do camarão. Adicionei sal a gosto, aqui eu tenho 500 ml do caldo. É só lavar bem limpinha a casca e aferventar. E aí você vai cozinhar esse chuchu aí com esse caldo para ficar bem saboroso. Acrescentei um sachê de molho. Pronto! Agora vamos deixar cozinhando com a panela semi-tampada. E esse molho ele vai já engrossando. Mas para dar mais aquela encorpada, coloque duas colheres de sopa de maisena de sova e acrescente aí, ó. Misture bem, que não empelota. E agora é só colocar o camarão. Deixar cozinhar durante 3 minutos. Fogo médio. Acertei o sal. Acrescente o creme de leite. Deixe aí mais ou menos, mais um minutinho, a dois. Coloca agora o cheiro verde. E pronto! Vê novamente se tá bom de sal. E pode desligar. Olha que maravilha que ficou, gente! O sabor incrível! Perfeito! Camarão macio. Chuchu maravilhoso! Então, se gostou, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, venha fazer parte da família. Um beijo e fique com Deus!